No meu Instagram, arroba shifuflávio, me perguntaram se no Kung Fu, se no Wing Chun, existe conceitos de linha alta e linha baixa. E sinceramente, esse é o tipo de conteúdo que eu raramente vejo por aí. Então fique até o final desse vídeo para aprender mais. Sem esses conceitos, seu Kung Fu não vai pra frente. E pra você que não me conhece, eu sou o Shifu Flávio da família Yon-Long-Seu e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Saudações Dragões, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vamos falar sobre linhas, tanto linhas de defesa como linhas de ataque. Existe linha baixa e linha alta no Wing Chun? E é claro que sim, o Wing Chun tem muitos conceitos teóricos, conceitos de linhas. Como vocês conhecem, também tem o conceito da teoria da linha central. Mas existem outras linhas, além da teoria da linha central. Vamos dar, por exemplo, as linhas do seu ombro, que definem porta de dentro, porta de fora. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Hoje vamos falar sobre linha baixa e linha alta. Nós temos sim, uma linha alta que passa em cima da nossa clavícula e uma segunda linha que passa na nossa cintura. O que está acima da nossa clavícula é a nossa linha alta. O que está entre a clavícula e o quadril é a nossa linha média. E o que está do quadril para baixo são as linhas baixas. Isso quer dizer que algumas defesas e alguns ataques vão ser mais eficientes para defender ou atacar a linha baixa e algumas outras serão mais adequadas para a linha alta. Por exemplo, o Jin Sal, ele funciona melhor na linha alta, também pode ser na linha média. Mas você não vai conseguir usar ele na linha baixa. O meu Thumb Gurt, ele pode ser usado em baixo, pode ser usado em médio, mas você não vai conseguir usar ele na linha alta. Agora, se você não conhecer essas informações, eu já peço pra te deixar esse like, fortalece esse vídeo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais conteúdos como esse. Ative as notificações para ter mais dicas sobre treinos de Kung Fu e também de defesa pessoal. E nosso vídeo não acabou por aqui, fique aí. Nós também temos um outro conceito que é da imobilidade do cotovelo. O nosso cotovelo no íntimo, ele fica apontado para baixo. Não quer dizer que eu nunca posso levantar meu cotovelo. Por exemplo, temos defesas como o Ponçal, ou vocês vão conhecer também assim, em que meu cotovelo levanta. Essa é a teoria da batida de asa. É quando o meu cotovelo levanta, mas logo em seguida eu vou ter algum outro movimento que vai baixar meu cotovelo. Por isso que batida de asa, porque eu vou levantar e abaixar. Então, eu posso ter um Lamsal e afundar logo em seguida o cotovelo. Eu nunca vou ter, por exemplo, Lamsal, Funçal. Eu não quero manter meu cotovelo alto porque eu estou no espondo. Então, eu quero alguns movimentos que eu levanto e logo abaixo. E então, a gente volta para a teoria da imobilidade do cotovelo. O meu cotovelo, ele atua aqui sempre para baixo e fica imóvel, entre aspas. Como eu falei, às vezes ele vai se mexer. A questão é, ele também tem uma linha que corta ele na vertical e existe uma outra linha que corta ele na horizontal. Ou seja, eu fiz um quadrado aqui. Tem a linha da frente e a linha de trás. Mas vamos supor que aqui é a área segura e aqui é a zona de perigo. Aqui, linha alta, acima do meu cotovelo. E também a linha abaixo, abaixo do meu cotovelo. Então, a minha guarda, basicamente, vai atuar nessas quatro zonas. Eu quero uma mão na parte de cima, na frente, e uma mão na parte de baixo, atrás. Porque se algum ataque vier por cima, essa aqui vai ter prioridade. Não quer dizer que eu não posso usar a outra, mas está mais fácil para essa. E se algum ataque vier por baixo, a minha mão de baixo irá defender a parte de baixo do meu corpo. Também, essa mão da frente vai diminuir o ângulo em que meu oponente pode me atacar. E a mão de baixo é para a emergência. Caso o ataque do meu adversário passe pelo cotovelo. Então, tudo que está antes do meu cotovelo está seguro. Eu tenho uma mão na frente, cobrindo esse ângulo, fechando esse ângulo. E a mão de trás é a mão de segurança. É para a casa de emergência. Quando alguma coisa passa, um ataque passa do meu cotovelo, aqui eu estou em perigo. Eu não quero que passe do meu cotovelo. Mas eu tenho uma mão atrás justamente para manter essa segurança. Não quer dizer que eu não posso fazer uma troca nesse movimento. Não quer dizer que eu não posso pegar a mão em cima e defender embaixo. Mas isso ajuda a fechar os ângulos e também criar uma certa segurança. O que não pode acontecer é eu ter as duas mãos para cima ou as duas mãos para baixo. E raramente eu vou querer um monte de acolhidas aqui. Porque aqui o meu oponente tem muito mais ângulo para me atacar. Pega um colega de vocês e coloca a mão aqui. Fica em guarda. Ele em guarda e vocês aqui recuados. Vocês vão se sentir muito menos seguros do que ter uma mão apontada para ele. Ele vai se sentir mais ameaçado. Porque você está fechando os ângulos de ataque. Então, o que vocês podem fazer? Precisa necessariamente uma mão estar em cima e a mão para baixo? Não. Vocês podem trocar, obviamente. Vocês podem trocar tanto uma para cima quanto para baixo. A que está na frente pode ir para trás. Vocês podem rolar. E agora eu digo, não importa se você rola assim ou se você rola assim. Porque o importante dessa rolagem é justamente inverter. Eu também não preciso ficar baixo. Eu posso justamente girar de acordo com a minha guarda. Eu posso dar um passo. Eu posso descer. E vai depender do que o meu oponente, da movimentação do meu oponente. E eu responder. Eu não quero o oponente parado na minha frente se movendo. E eu parado aqui e ele faz o que quiser. Eu quero também não ser tão previsível. Eu posso seguir ele e fazer essa guarda baseado na linha alta e linha baixa. Tanto do meu cotovelo como do meu corpo. Por isso que é importante entender esses conceitos. E esse é o tipo de aula que você encontra no meu treinamento Kung Fu Wing Chun. Meus alunos das aulas presenciais e meus alunos do meu curso online, eles conhecem esse conceito. Não só esse, como muitos outros conceitos teóricos. E além de aulas teóricas, você também terá conteúdos para treinar sozinho ou para treinar em dupla. E ainda terá acesso exclusivo a um grupo no Telegram para que você envie seu treino e tenha uma avaliação se você está fazendo certo, o que você pode melhorar. Então você vai ter um acompanhamento mais perto. E aproveite que esse é o mês do profissional de educação física. Utilizando o cupom EDFISICA, você terá 20% de desconto no nosso curso online. Você terá 7 dias para testar nosso curso. E se não gostar, você pode pedir 100% de reembolso. Então aproveite o nosso cupom, porque ele é por tempo limitado. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você já conhecia esses conceitos de linhas, tanto do cotovelo como do corpo? Me responde nos comentários. Você já conhece a teoria da linha central, mas você sabe como realmente utilizá-la? Eu acho que você deveria assistir esse vídeo aqui, porque ele fala tudo sobre a linha central e como ela pode te favorecer. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, agradeço pela audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Zaija!